Meu nome é Marco Antônio Weyer e a primeira coisa que eu quero saber é se você é curioso como eu. O que é Xingu? Você sabe? Olha aqui. Eu escrevi um livro chamado Descobrindo o Xingu, que fala sobre as crianças, os meninos e meninas que vivem na Reserva Nacional do Xingu, que é uma das maiores reservas mundiais onde habitam os indígenas. No Brasil, eles moram em lugares diferentes, no meio da floresta, com muita vegetação. Olha aqui, você está vendo o indinho aqui? Está vendo? Olha outro aqui. E vocês moram na cidade? É assim também? Vocês se escondem? Mas as aldeias deles são muito diferentes. Olha esse aqui, por exemplo. Vamos ver quem é que mora nessa aldeia. Vamos lá. Meu nome é Curuti. Moro com os meus pais que fazem grandes panelas. Gosto muito de vê-los trabalhar com cerâmica. Você consegue me encontrar? Vamos ver se é esse aqui? Esse? Esse? Olha ele aqui, ajudando a fazer panelas. Essas são as descobertas que em cada página do livro Descobrindo o Xingu, você pode fazer sozinho, ou com seus pais, ou com seus professores. É a grande aventura que eu convido vocês a participar. Escrito por mim, Marco Antônio Weiler, e ilustrado pela Juliana Basile, com muitos motivos indígenas que vocês vão apreciar e amar. Vamos lá? Vamos experimentar, descobrir onde mora cada índiozinho que está aqui, ou índiazinha? Então vamos! O que é 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 o que